Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro react da nossa série de react do Nerdcast Stories Que é um dos mascotes preferidos do Jovem Nerd e eu vou estar fazendo porque... Porque assim... Então sem enrolação, bora lá porque... Esse negócio é bom demais, cara Cara, uma parada que me irrita muito É quando eu vou botar o papel higiênico no local dele E você bota ele virado pra baixo, assim, pra puxar por baixo Cara, esse é o maior idiotice do mundo Não faz sentido nenhum, cara Os caras estão realmente batendo num podcast Exato, exato Se descer pela parede, você tem que botar a mão por baixo da barriquinha dele e puxar Você tem menos controle sobre o papel Quando vem por baixo, você puxa e aí ele vai sobrar muito Vai ficar aquela barrigona de papel Por cima o corte é preciso, sabe? Tu tum, ali, já coisou Eu não paro de papel higiênico me irrita, né? Quando você vai puxar pra ele arrebentar Ele tu puxa, parando na arrebenta Ele desenrola todo Caralho Aí você corre e parece que tá soltando a pipa, né? Eeeeeee Ou então tu puxa, ele vai, ele... ele... ele corta naquela, né? Naquele... Picote Picote E aí, na bordinha, ele... ele não corta e ele vai... Cara, não é bosta, assim É tipo quando você... você arranca a pelezinha no canto do dedo, cara Ele vem até a alma Sabe o que que me irritou pra caralho outro dia? A gente comprou um papel higiênico aqui pra casa E o papel higiênico teve a audácia de me dizer a quantidade de picotes que eu deveria usar Vem escrito assim Você só precisa de, sei lá, seis picotes pra limpar o rabo Vem escrito assim É, tipo assim, tinha um coelho, teu pudo E o coelho apontava pro picote, sabe? Corta aqui Quem é você? Quem é você pra dizer a quantidade de papel que eu tenho que usar pra me higienizar? Isso é uma parada da onda verde Tem muitas paradas da onda verde que me irritam, cara Eu não sou contra salvar o planeta, não, cara Mas tem muitas paradas Nego tá perdendo a noção dessa porra Nego tá exagerando na dose Hotelzinho que fala assim Vamos salvar o planeta Não queremos lavar a sua toalha Vai tomar no cu Vai tomar no cu Cara, eu uso toda Eu me enxugo não só com as toalhas Como também com a roupa Caralho Você tá me cobrando diária E quer economizar sabão e água Com a minha remorso ecológico? O problema não é isso O problema é essas mensagens Aqui, suas toalhas plantam árvores E aí ele fala assim Vamos salvar o planeta Não lave a sua toalha Como a minha toalha planta árvore, maluco? Como? Tu vai plantar a porra da árvore? Tu vai plantar a porra da árvore? Caralho descontrolou Tu vai plantar a porra da árvore? Tu me mostra Me mostra A porra da árvore sendo plantada E você mostra Com a toalha na mão Com a toalha com a logo do hotel Olha aqui a toalha Olha aqui a porra da árvore Caralho descontrolou, Alexandre Eu me planto a porra da árvore E mostra a porra da árvore Porra Meu Deus, meu E aí Nerd, gostou do programa? Isso foi ótimo Escuta essa história inteira No Nerdcast Que tá aí no link E não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no joinha Eu já sou inscrito Obrigado, jovem nerd Mas é isso A gente vai deixando esse vídeo Quer dizer A gente vai deixando o vídeo de hoje por aqui Eu vou fazer mais um Porque esse negócio é bom demais, cara Tava pensando em fazer uma série Reagindo a esses Nerdcast Stories Que é muito bom Ainda quero fazer uns react de... Susto de moto e tal Que recentemente eu bati de moto Então vai ser interessante Ou não E mais uns negocinho Vai ter coisa a ver Vai ter coisa a ver Vai ter coisa a ver Até o próximo vídeo Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever Pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos Que vão sair aqui no canal E deixar seu like aqui em baixo Mas eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo